Vamos ficar longe da gripe agora? Com o nosso especialista em plantas medicinais, Dr. Paulo Guilherme. Tudo bom, doutor? Tudo bem. Sempre um prazer te receber, viu, querido? É bom, muito bom, gente. Muito bom mesmo. E o livro, como é que tá? O livro, nós escrevemos há um certo tempo, ele já tá praticamente esgotado. E tem uma série de indicações de plantas medicinais que podem ser cultivadas aqui na nossa região, no Paraná como um todo. Ah, é? As indicações não só do cultivo, mas principalmente do uso. Nós escrevemos em parceria com o médico, então todas as indicações constantes no livro são altamente confiáveis. E é o que o doutor vem aqui de quarta-feira falar pra gente, viu? Tá tudo no livro também. Doutor, como é que a gente vai espantar a gripe? Bom, pra espantar a gripe, necessariamente, a gente não teria uma planta, mas alimentação adequada, uma boa fonte de vitamina A, vitamina C, laranja, limão, cenoura, etc. Aliviar o estresse, porque muito estresse sobrecarrega o nosso sistema imunológico. Verdade. Mas, essa época do ano que nós estamos começando, alteração de temperatura muito brusca, frio, calor, chuva, etc. É. Muitas pessoas vão ser acometidas de resfriados, que é mais ameno, mais brando, sintomas são mais brandos, e gripe, que geralmente derruba ou derruba umas pessoas. Bem, as mães ficam muito preocupadas com os sintomas típicos de resfriado e gripe, que na criança é catarro, tosse, febre. Aquele chadinho no peito, dor na garganta. Exato, chiado, dorme com dificuldade. Bem, então, esses sintomas, eles tendem a passar, a desaparecer naturalmente de três a sete dias. Porque se não desaparecer nesse período, aí o caso pode ser grave, então é preciso correr no médico e pegar uma intervenção mais aguda. E essas plantas cheirosas aqui ajudam? Com certeza ajudam. Aliás, nós teríamos outras, mas essas duas, as pessoas já deveriam se preparar agora, que o tempo está nessa transição. O que está na sua mão é a canela, logo, logo, vai ser época de quentão, nós vamos querer canela, e eu até, você já pegou um pedacinho. A folha não tem cheiro, né? Quem, se você rebentar o cheiro, se você rebentar, você vai sentir o cheiro. Pode, ai, que dó. Pode, claro que pode. É, só um pedaço. Nós vamos fazer uso dela para fazer um chá. Olha o cheiro dele. Ah, gente, a canela é tudo de bom, né? Nossa. Quando me perguntam canela em pó ou em pau? Canela em pau vem, você já reparou que eu tirei uma casca daqui? A canela é cortada verde, é tirada essa casquinha aqui, deixada secar, e ela fica aquelas lasquinhas que a gente compra em embalagem em supermercado, em casas de produtos naturais. Quando se quer o pó, se mói isso daqui. Essa substância gostosa que a gente gosta de ter no quentão, em vários tipos de doce, é uma substância que tem ação anti-inflamatória, anti-pasmódica, anti-térmica, ou seja, baixa febre, reduz aquela congestão típica das infecções respiratórias, congestão nas vias aéreas respiratórias, seja no esôfago, na faringe, bem. Pode ficar entupido lá, né? Exatamente. Então, tomando o chá de canela, um chá morno, quase quente, já vai ter esse alívio muito bom em relação... E faz o chá da folha ou do pau? Tanto faz. Se conseguir a folha, se tiver um pé de canela, ou na vizinhança, no vizinho, na casa da vovó, na chácara, nos parentes, pode pegar, vai servir. Pode fazer da casca também, como eu estou tirando aqui e mostrando. A casca. Aquele pau de canela que a gente compra, às vezes, bem comprido, serve também ou não? Com certeza. É? O aroma tem, tanto na folha, quanto na casca. Ok. E essa outra? Bem, na verdade, essa aqui, ela está toda seca, eu estou só para mostrar. É a canela também? Exatamente. Tá. Aqui do nosso lado esquerdo, do seu lado esquerdo, tem o guaco. Guaco? Fantástico. Nossa, é verdade. O Ministério da Saúde já reconheceu as virtudes medicinais do guaco. O guaco é excelente, porque essa ação expectorante, essa ação mucolítica. Mucolítica nada mais é do que deixar o muco, que é muito comum formar quando a criança está com gripe e resfriado, que dificulta a respiração e causa aquele catarro, o guaco vai fazer com que esse muco fique fluido, que ele seja engolido, que ele desapareça. Ah, é? Exatamente a ação principal. É saudável engolir, doutor? Tem gente que fala que a gente tem que expelir? Não, na verdade, a tendência a expelir é porque ela fica parada numa posição que é difícil você engolir. É verdade. Quando você toma um chá, ele vai descer, vai se dissolver e vai ter uma tendência a não formar mais. Além dessa ação expectorante, que dá uma certa vasodilatação na faringe e aí você, ou espero que não você, mas as crianças, as pessoas que tiverem acometidas infecções respiratórias, acabem se sentindo melhor, respirando melhor. Como é que faz o chá do guaco? Com a folha? Exatamente. Essa parte aqui do guaco não usa? Não se usa. É o caule que fala, né? O caule do guaco? Não. Só a folha? Só a folha. Quantas folhas? Para um litro d'água, que é uma medida fácil das pessoas imaginarem, 10 folhas. A mesma quantidade para a canela? Exatamente. Tem uma diferença importante para falar para as pessoas. Quando for fazer o chá na canela, no caso da canela, no pau, pode ferver a água, pode ferver a casca dentro da água. Quando é folha, não se deve ferver a folha dentro da água, senão você perde o aroma, você perde a propriedade medicinal. No caso do guaco, que é somente a folha, não se ferve a folha dentro da água. Eu já disse anteriormente aqui, mas não custa repetir. Ferve a água, põe a água em cima da folha, que deve estar em uma outra vasilha, ou o contrário. Ferve a água, desliga o fogo, põe as folhas dentro da água quente e tampa. Porque deixar fervendo lá naquela bolha toda, na ebulição, e colocar a folha junto com o fogo ligado, isso perde propriedade. Exatamente. Ferveu, desliga, aí que coloca as folhas. Isso que você disse, a gente faz muito... Ah, cozinhar. Quando você cozinha, você faz cocção. Cocção, você ferve a água e a substância, a folha ou uma comida e tal, está lá dentro. Quando você quer fazer uma infusão, você ferve a água e vira sobre a folha. Perfeito. Entenderam, meus queridos, para você se ver livre dos resfriados da vida, porque essa mudança de temperatura está terrível mesmo, não é, doutor? Sem dúvida. Doutor Paulo Guilherme trouxe aqui para a gente duas plantas, o guaco e a canela para você. Então anota aí, sai a procura, tem loja de produtos naturais, tem, né, enfim, procura no quintal aí, deve ter também, né, doutor? Bastante. Obrigada, querido. Beijo para todo mundo lá do Iapar, tá bom? Obrigado, Sam.